É o Samurai, ele é o Samurai Do Rio de Janeiro Eu te pago mil reais pra sair daqui Bem, acho que eu tenho que encarar a melodia Cara, você demorou, hein Só que eu acho que eu vou pagar mil pra ela pra sair fora daqui Ok Vamos sair daqui Eu ainda não quero fazer isso por enquanto Que merda Ok, eu escapei Gastei mil reais nessa merda Ah, como o dia é belo Cara, que merda Vou sair daqui dessa merda desse lugar Hmm, Prajna O que eu quero fazer, eu quero voltar lá pra... Pro santuário deles Peraí, essa mulher aqui Eu posso matar você se eu quiser Ah, correu Não quero que corram Bem galera, vamos continuar matando Vamos ver quanto ele cobra agora Continua cobrando 100 Vem, cai dentro Vai reclamar, cai dentro Tá maluco, eu quero matar você Ah, droga, saiu Acho que esse qual que pula é o U? Não, não, é o U É o U E U Ok, vamos lá, vamos continuar lutando aqui Ahn... Matar bastante gente, vim cá, você vai morrer Acorda, acorde Agora agora Ok 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 Não me deu nada de bom Não me deu nada de bom Hum... Pô, eu não tenho um estilo maneiro, pô Só estilo ruim Só tô nesse ramo, só tô nesse ramo porque eu quero a espada daquele cara lá, velho Nada contra você, só quero aquela espada lá do Koguri Depois que eu matar ele eu tô... vocês estão livres de mim Eu acho que eu tô voltando, cara, eu quero ir pra cá Deixa eu mudar um pouco aqui minha espada porque eu sinto que vai dar merda Vou botar uma espada mais fraca É, na real eu vou mudar de volta pra aquela lá porque já vai dar merda aqui Vamos lá, vamos ver o que que vai acontecer Vamos lá, vamos ver o que que vai acontecer Valeu Opa Ninguém vai te ver Vamos lá Ok Vamos lá Apermão Vamos lá 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 Esquealing Lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para me desculpar? Ah, então você ainda está vivo? É um bom tempo. Vamos para ele! Aperto a desculpar ala. Comigo é o caralho, eu vou usar o sangue de vocês pra lavar minhas roupas. Tá maluco. Cadê os líderes? Cadê os líderes? Quero matar esses caras aqui, não. Esses fracotes aí não. Quero os líderes de vocês, porra. Cara, minha arma já tá na merda, velho. Saiu o banho de sangue de vocês aí, ó. Ai, cacete. Acho que a minha espada vai pro saco, ó. Acho que a minha espada vai pro saco, ó. Tá bom, tá quase. Deixa eu mudar de arma por enquanto que eu tô lutando por esses fracotes aí. Não tem como mudar de arma enquanto eu tô caindo. Ok, agora deu. Olha a diferença, cara, da vida que eu tiro com essa daqui. Que guia de sangue, rapaz. Cara, olha quantos eu já matei, velho. Eu já devo ter matado uns 10 aqui ou 12. Eu já matei tanto que não tem nem como pegar mais, cara. Mais espada. Então, gente, por que que tá fácil eu matei esses aqui? É porque esses aqui não são NPC de mim. Não são os famosos. É, eles são bem fracos mesmo. Aumentou meu estilo. Já aprendi mais golpes. Cara, não para de vir. A espada já tá amarela já. A gente tem que eu matei aqui. Nossa, já tem 5. De novo. Cadê dois golpes maneiros? Cadei, cadê dois golpes maneiros? Sim. Boc. Boc. Fácil. Boc. mais um saco cadê o próximo pode vir cara pode vir quantos quiser meu irmão desses aqui pode vir quantos quiser cadê o chefe de vocês porra cara acho que eles não vão parar de vir não velho no local a임 aí segundo a melhor já que a chance e você derrotada porque as minhas espadas vão acordar Eu paguei a morte por dois? Vá! E aí? Que coisa? É uma coisa... Fiquei! Com licença? 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 Vá! Tinha um saco de dinheiro ali, mas não vale a pena parar pra pegar e levar. Caramba! Mas pare, já tá indo pra um saco já. Dá pra me matar mais uns três ou... Pô, dá pra me matar mais uns cinco ou seis deles e acaba. Tinha um saco de dinheiro ali, mas não vale a pena parar pra pegar e levar. Caramba! Ihr, gaste! Desculpe! 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 Opa! Desculpe! Desculpe! Pulo foi esse que o cara deu ali, velho. Por que não quer virar pro cara? Por que não quer virar pro cara? Por que não quer virar pro cara? velho se continuar vindo mais eu vou ter que sair daqui velho é muito bicho é muita gente fala da conta na real acho que o número deles enfim ok voada que manda aqui pra ele maneiro ali mas não tem mais o que fazer que eu já tô aqui há mó tempo matando os caras tem mais aqui se você não sabe o que tá acontecendo aí coitados guarda-arma será que dá tempo de eu vender aqui o negócio e sair fora não dá não vamos sair daqui você acha que pode me acompanhar vem aqui me apegue vem aqui lute comigo e aí cara vem aqui lute comigo ah então tem que lutar contra os cara só que não tá tendo como agora vendedor quero vender o negócio tem mais se eu não quer vender então tá bom dá pra mim continuar lutando com os cara cara é muito 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 não tem como eu vou perder mais espada nessa brincadeira aí qual deles que eu tô virado porra ó quebrou cara eu vou ter que parar porra porque se eu quebrar minha próxima espada já é ok não dá não dá não dá não dá minha espada não aguenta porra daria tudo que quero fazer o que eu vou ter que lutar com eles aqui a minha espada não aguenta a música em cada um deus a deus a deus a cara matei gente para cacete lá mas infelizmente eu perdi duas espadas Nesse processo Acho que não tem como consertar elas não Deixa eu ver aqui Tem alguém ali pra me dar missão e tal Cara, eu vou salvar o jogo aqui Pera aí Vou salvar o jogo Cara, fiquei uns 20 minutos matando os caras lá O que o cara tá fazendo aqui? Ah tá, é a escola de linguagem Como está a busca pelo Dojima? Você já a buscou no cemitério? Ok, vamos forjar, eu quero arrumar minha arma Equipada, um gordo Ok, ela tá arrumadinha Dá pra consertar as outras? Ah, não é que ele consertou? Então dá pra consertar as armas quebradas sim Felizmente Ok, vamos ver aqui Vamos tentar vender as armas que eu tenho aqui Vender Armas Não, item não Armas Essas acionais que eu uso Seis Ah, eu quero alguma combate na esposa Aquela ali só tem um de esposa Essa aqui tem dez Dez, um barra onze de degradação Mas não vale a pena Ok, vai ser Vai tudo pro saco Beleza, vende Ok Vende Obrigado Obrigado Vamos ajudar esse cara aqui a fazer a missão Sim, eu tô ali Soizu a oodascari da Tanoみたい no wa Koko de o shi-eru Eigoku ghin kooshi no goe-e da Koko wa bakof shu-sai no goakujo de na Ore ga kou shou kasa nete Yau yak kaisetsu ni kokituke tanda O que é uma sala de estudo de linguagens? A professora é uma garota? Você realmente parece feliz com isso, hein? O que é uma sala de estudo de linguagens? O que é uma sala de estudo de linguagens? Eu quero que o professor seja uma garota. Ah... a professora é uma garota? O que você está esperando? Desculpe, mas é um homem. Eu quero que o professor seja uma garota. Espera, espera, espera! Por que eu preciso proteger ele? O que é um dia? Eu sou um dia. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Se você puder ir para o ano de 100 anos, ou seja, o que é um ano de estudo de linguagens? Eu vou fazer isso. 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 コニチュオ 長旅ご苦労でござる お前さんの任務はこの方を護衛することだ ご学女まで死ぬ気で守り抜け 待て売国人 Não há nada de ser um homem que não se esqueça Você está ligado, antiguamente, antiguamente Acai, se você for um descanso! Se você for um dos anos, o Senhor é o guarda! Se você for um descanso! Se você for um descanso! Agora, você vai para o Senhor dos anos de Deus! O que é isso?